Olá, estamos aqui em Chicago fazendo a cobertura de todas as novidades do Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Hoje tivemos alguns resultados interessantes. Um estudo, um grande estudo, que analisou os dados de pacientes randomizados para tratamento com quimioterapia para câncer do cólon. Esse estudo percebeu que os pacientes que tinham um consumo maior do que duas ou três porções de nozes, isso mesmo, nozes, por dia, por semana, digo, tiveram uma redução do risco de óbito, ou seja, comer nozes no pós-operatório reduziu o risco da doença recorrer. Esse é um resultado incrível, até porque essa é uma intervenção que não tem efeito colateral. Então, eu acho que vale a pena a recomendação, apesar de o dado não ter sido reproduzido em outros estudos, como os custos e os riscos de se comer nozes são zero, fica uma boa dica para você que foi operado do câncer do intestino. Um segundo estudo abordou uma questão que ainda é motivo de debate com estudos conflitantes, com resultados conflitantes, que é o uso da vitamina D. E a vitamina D, a reposição de vitamina D não foi um fator de prognóstico para os pacientes com câncer do intestino, sugerindo, então, que o assunto continua controverso e talvez se discuta se deva indicar a reposição de vitamina D nos pacientes que estão fazendo acompanhamento para o câncer do intestino. E é isso.